Pronto minha gente, por aqui nós vamos finalizar o nosso trabalho ao vivo diretamente do Distrito Federal, capital dos brasileiros Estamos na Praça dos Três Poderes Dr. Paulo Bonfim, que tem um amplo conhecimento em relação à Praça dos Três Poderes E eu queria, Dr. Paulo, que o senhor falasse um pouquinho como funciona o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e a Câmara dos Deputados, que fica aqui Aqui é a nossa direita, Dr. Paulo Mano Martins, Raita Pé-FM Bom dia, Mano Martins Bom dia a todo setão de Alagoas, onde a Itapé-FM alcança Nosso companheiro cinegrafista Avelino Do PT Do PT, está conosco Os outros companheiros de Minas Gerais, da Bahia e de São Paulo estão aqui próximo a gente A gente está aqui, mano, realmente no Distrito Federal Que o Distrito Federal é como se fosse um pequeno estado Ou um pequeno município Ele, se a gente considerar que é um pequeno estado Ele tem a cidade principal, que é Brasília E tem diversas outras cidades que são conhecidas aqui como cidades satélites Tem inclusive uma cidade aqui, satélite, que chama São Sebastião Que é de onde eu sou e o Manoel Avelino Bom, aí na Praça dos Três Poderes Doutor Paulo, antes de o senhor explicar como funciona aqui os trabalhos Da Praça dos Três Poderes, né? Do Supremo, Tribunal Federal Do Palácio do Planalto e da Câmara dos Deputados E do Senado É, e do Senado Foram quatro dias de lutas, minha gente Diretamente de Alagoas Nós vemos em três Eu, doutor Paulo Bonfim O amigo Avelino do PT E de todos os estados Temos agora o Tony Clóvis, né? Chegou hoje O Tony Clóvis também Delmiro Gouveia Esteve hoje com a gente Então, pessoal Foi quatro dias de trabalho aqui no Congresso A gente buscando, através dos deputados federais As deputadas, os senadores e senadoras Projetos que venham viabilizar Melhorias para as raízes comunitárias do nosso país Não é isso, doutor Paulo? Sim, sem dúvida Portanto, a gente pede para o senhor prosseguir, tá? Nós, na questão das raízes comunitárias A gente apresentou a Presidência da República O Palácio do Planalto E ao Congresso Nacional Que é composto pela Câmara dos Deputados Que representa a população E pelo Senado da República Que representa os estados As nossas reivindicações no âmbito legislativo Correto? Mudanças de lei Ou fazimento de leis Agora, antes da gente começar Mesmo andando nessa explicação que você disse Eu queria que o senhor começasse pela Câmara dos Deputados Pronto, vamos começar Mas antes eu gostaria que o nosso cinegrafista Manuel Avelino Focasse o monumento que tem ali, Manuel Lá na frente, lá longe Está passando ônibus aqui A gente talvez não tenha condições de ir Quando passar o ônibus A gente tem condições de vê-lo Aquilo é um monumento aos candangos Aqueles dois homens magrinhos lá na frente O que significa candangos? Candango Era os nordestinos Principalmente da Paraíba De Alagoas e Pernambuco E Piauí Que chegavam aqui na década de 60 Na construção de Brasília Famintos Muitos deles morriam pela estrada Famintos Aí chegavam aqui tão fracos Que as construtoras Antes de colocar essas pessoas para trabalhar Elas passavam dois, três meses alimentando esse pessoal Dando medicação para eles criarem força Para criar disposição de trabalho Já contratados Mas tinha avaliação O médico dizia assim Olha, ele não tem condições de trabalhar Ele está muito fraco Está muito debilitado Chamava-se de candangos Candangos Se apelidou Que é um derivado de calango É um derivado de calango Aí esse monumento É aos candangos Que morreram aqui Que vieram para cá E não voltaram para as suas terras Certo Bom, agora Tudo na vida da gente É padronizado por lei A gente acha que faz o que quer Mas não é A gente faz Aquilo que a lei permite E a lei é construída por quem? Pelos nossos representantes Deputados e senadores E presidência da república Que o presidente é eleito Então nós temos aqui Mano e Manoel Uma cúpula para cima Ali representa o plenário Da câmara dos deputados Correto? Certo E é onde os deputados Decidem a nossa vida Decidem as questões do país Essa cúpula Representa Pelo seu autor da época Oscar Neibar É o povo gritando Me liberte Me ajude Me apoie Meu Deus Não é quando a gente vai Chamar por Deus A gente não olha muito para cima Sim Assim É aquele símbolo Aí a câmara Tem o prédio administrativo Aqui a gente está vendo Duas torres Certo A torre A esquerda Nossa Representa os gabinetes Dos deputados Onde eles ficam Aí lá atrás Quase escondido Manoel Tem uma cúpula branca De cabeça para baixo A casca de coco Está virada para baixo Ali é o Senado O Senado da República Simboliza a opressão do Estado Sobre nós Nós não Gritamos Gritamos Mas nada se resolve Porque o Estado Esse ente que existe É tipo amor E que a gente não pega nele Mas que a gente sente No dia a dia Porque a gente tem que Obedecer as leis Senão é punido Então o Senado Representa isto Correto E ele tem também Um plenário Lá Ali é o plenário Cabeça para baixo Não sei se o Manuel Conseguiu focar lá Depois A direita Tem um prédio Se você focar lá em cima Manoel Eu acho que dá para ficar visível Que ali no meio Tem uma divisão Correto Ali no meio Inclusive Tem uma passagem De um prédio para outro Certo Onde as pessoas transitam Ali É o prédio Administrativo Do Senado As leis Elas começam Ou pela Câmara Ou pelo Senado A Constituição Rege Diz Determina Tem tipo de lei Que tem que começar Pelo Senado Tem tipo de lei Que tem que começar Pela Câmara Ele começa Por uma Câmara Por um O poder O poder legislativo É uno Só que no Brasil Ele é bicameral Ele tem duas Casas legislativas Se a lei Começar pelo Senado O Senado Aprovou Vem para a Câmara Para a Câmara Aprovar Aí se a Câmara Aprovar na íntegra Vai para o Presidente da República Sancionar Se a Câmara Fizer alterações Esse projeto Volta para o Senado Para que o Senado Analise a alteração Que foi feita E daí Tem um encaminhamento Que é Ou arquivar Se não for aprovado Totalmente Ou então Vai para o Senado Vai para a Presidência Da República Aprovado na Câmara E no Senado Segue O projeto Que chama de Não é mais o projeto Se chama autógrafo Legislativo Ele vai para a Presidência Da República Para a Presidência Sancionar Ou seja Assinar Dizendo que concorda Com o projeto Com o autógrafo Aprovado Ou então Vetar Para vetar Ele pode vetar Totalmente o projeto Ou pode vetar Parte dos projetos O Palácio do Planalto Ele é um poder importante Porque o presidente Cabe ao presidente Administrar Na verdade Nessa lógica Mano O poder maior É o Congresso Tudo Que passa Pelo Congresso Se o Congresso Não aprovar O presidente Não faz nada Por exemplo O Lula Não está conseguindo Baixar os juros Porque o Banco Central Junto com o Congresso Não baixa Não tem correlação De forças Correto Aí sancionou Ali no Palácio do Planalto A lei Entra em vigência Alguém Poderá discordar Da lei Se discordar Da lei Que ela Já está em vigência Aí a pessoa Entra com o processo Judicial Que vai chegar Na justiça Lá em São José Da Tapera Em São Sebastião Lá em Belo Horizonte Lá em São Paulo E começa a tramitar Aí ele chega aqui Supremo Supremo Tribunal Federal Aí os ministros Do judiciário Vão apreciar Se aquela lei Está conforme A Constituição Ou se está Contrária A Constituição Se eles disserem Que a lei É conforme A Constituição A lei Continua válida E todos nós Temos que obedecer Se eles disserem Não Essa lei É contrária Aos princípios Constitucionais Aí a lei É inconstitucional E ela sai Do mundo jurídico Não Aquela lei Não existindo Mas ela não tem Mais validade Ninguém compra Aquela lei Que o Supremo Já decidiu Que ela não vale Ela existe Mas não tem validade Correto É isso Por isso que Esse local Onde nós estamos Se chama Praça dos Três Poderes Porque está O Legislativo Bicameral O Palácio do Planalto Que é o Poder Executivo E o Poder Judiciário Que é o Supremo Tribunal Federal Não sei se consegui explicar Ok Muito bom Pessoal Doutor Paulo Bonfim Diretamente de São Sebastião Passando todos os detalhes Como funciona A Praça dos Três Poderes Em Brasília Então Diretamente de Brasília Ao vivo Para você Que sempre disponibiliza O seu tempo Vendo Os trabalhos Da Tapera FM Mano Martins E o doutor Paulo Bonfim Pois não Por último Para encerrar Minha participação Eu faço um convite Um apelo A qualquer cidadão Cidadã Que tire Um momento Da sua vida Para vir A Brasília Para conhecer Brasília É muito bonito Uma cidade planejada Lá em 1950 Pelo Juscelino Kubitschek De Oliveira Oscar Neymar Lúcio da Costa É uma coisa maravilhosa A Brasília Muito arborizada E aqui você começa a ver Quem decida a sua vida Muitas vezes a gente acha Que é a gente que decida A nossa vida Mas não é Correto Você chama Mano e eu Paulo Bonfim O Manoel Porque a lei permite Que o nosso pai Coloque um nome Na gente E não só permite Como obriga Que você Registre o filho Com o nome Né E a partir daí Aí o pai É obrigado Se o pai Não der o nome Para a gente A gente não existe No mundo A gente existe Fisicamente Mas não existe A gente tem que zelar Esse nome E a gente Tem que zelar o nome Honrar o nome Que o pai deu Que a mãe deu E a gente sabe E a gente sabe Que o meu pai Colocou o nome Que quis em mim Mas não é porque Ele quis colocar o nome Porque achava bonito Ele achou bonito O nome Colocou em mim Tudo bem Mas ele era obrigado A me registrar Para me dar o nome Muito bem Correto Manoel O Avelino do PT O Mano Martins Ok pessoal Então por aqui A gente encerra Mais um trabalho Da Taper FM Diretamente de Brasília Os trabalhos técnicos De áudio e imagem Ficou por conta Do Avelino do PT Produção Foi do amigo Paulo do Bonfim E apresentação Deste amigo Dos senhores Mano Martins Um grande abraço E até lá